Olá pessoal, tudo bom? Estou chegando aí com mais uma novidade para vocês e para quem estava esperando muito, hoje o passo a passo é da Mamãe Noel porta panetone. E gente, ficou muito lindo essa Mamãe Noel, tenho certeza que vocês vão gostar, eu espero que vocês também gostem, né? E também gente, eu quero falar para vocês que agora a gente já está vendendo as peças que a gente produz aqui no canal, que eu crio aqui no canal, então quem quiser adquirir, quem quiser comprar, tá gente? Qualquer coisa que eu faço aqui no canal, é só entrar em contato comigo pelo Instagram que está no descritivo abaixo do vídeo, você clica lá que ele já vai levar você direto lá para minha conta e lá você envia uma mensagem para mim, tá? Então se você quiser comprar qualquer coisa daqui do canal, é só entrar em contato comigo pelo Instagram. E bora lá fazer essa linda Mamãe Noel, então já compartilhe esse vídeo, já deixe uma mensagem legal, porque eu gosto muito de ler a mensagem de vocês, deixe o like e não esquece, inscreve no canal se você não for inscrito também e também se quiser dar uma sugestão, deixa lá, porque na medida do possível a gente vai estar trazendo aqui para vocês. E agora vem comigo aprender. Bom gente, então a primeira coisa que a gente vai preparar é aqui a garrafa. Essa garrafa é uma garrafa de água mineral de um litro e meio, tá? Muita gente está me perguntando se dá para fazer na garrafa de dois litros. Bom, dá para fazer? Dá, só que você vai ter que aumentar o molde, tá? Porque o molde ele está para essa medida aqui da garrafa aqui no total, tá? Então se você for fazendo uma garrafa de dois litros, vê qual que é o tamanho aqui e já dimensiona o molde para o tamanho da garrafa de dois litros, tá? Essa garrafa aqui que eu escolhi para Mamãe Noel, é uma garrafa de água mineral que é a mesma lá do Papai Noel, tá? De um litro e meio. Se você achar uma garrafa que tem um fundinho assim como essa aqui, ótimo, melhor, porque aí vai dar bem para dividir aqui a cabeça do corpo. Essa aqui, gente, ela tinha esse fundinho, se vocês verem, eu fiz uma emenda aqui com durex, tá? Como eu vi que tinha essa parte meio arredondada, que foi que eu fiz. Tirei um pedaço daqui e daqui também tirei um outro pedacinho para ficar com esse formatinho aqui, ó, de cabeça e dimensionei ela na medida de 26 centímetros de altura, tá? Então foi isso que eu fiz. Enchi aqui de pedra, né, para dar um pezinho e depois continue preenchendo com papel, tá? Só para a pedra não ficar movimentando aí embaixo. Então foi isso aqui que eu fiz, tá? Esse aqui, gente... Bom, aí, gente, ó, eu vou colar aqui um CD aqui embaixo. E eu vou cortar aqui também, ó, um círculo de papelão. Esse círculo de papelão, ele vai ter 7 centímetros de diante, tá? E vou colar aqui em cima. Lá no do Papai Noel eu não coloquei esse círculo, tá, gente? Mas eu acho que é importante vocês colocarem, porque ele dá mais firmeza, tá? Fica mais retinho aqui em cima. Eu acho que se vocês colocarem vai ficar melhor, tá? Pronto, gente, ó, tá? Então a garrafa tá preparada, tá? Então ficou assim. Bom, gente, então para encapalhar, eu vou usar aqui dois tipos de molde, tá? Esse molde aqui vai ser parecido com o do Papai Noel, que é a parte onde vai ficar a roupa. E essa parte aqui da cabeça da Mamãe Noel vai ser diferente, tá, gente? Eu vou fazer ela um pouquinho menor e também eu tô utilizando aqui uma malha. Lá no Papai Noel eu usei o algodão pele. Aqui eu tô usando a malha, tá? Então é diferente o molde da cabeça da Mamãe Noel, tá? Aí o que que eu vou fazer? Vou fazer também esse processo diferente lá do Papai Noel, tá? Eu vou juntar aqui primeiro, ó. Eu vou pegar aqui. Vou colocar aqui, ó. Direito com direito. Tá? Vou fazer o mesmo aqui, ó. Direito com direito. Eu vou unir primeiro essas duas partes, tá? Ó, eu vou costurar bem aqui. Quando você for cortar o molde, ó, o da cabeça, aqui você corta na linha. E as outras extremidades, você deixa aqui, ó, uma margem. Do mesmo jeito, essa parte aqui também, tá? Você corta aqui no final, em cima da linha. E aqui, ó, você deixa, nessas três aqui, você deixa uma margem, tá? Então foi isso aqui que eu fiz. Aí, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou lá na máquina e vou costurar só aqui, tá? Nas duas partes, tá? Só nessa parte aqui. Então eu vou lá costurar e já volto. Pronto, gente. Olha, eu já costurei aqui as duas. Agora, ó, eu vou colocar aqui direito com direito. Você ajeita aqui bem certinho aqui, ó. Costura com costura. Eu vou pegar aqui, gente, olha, uma manta. Essa manta aqui, gente, é aquela manta simples, tá? Não vou comprar aquela manta muito fininha. Se a manta que vocês tiverem for muito fininha, coloca duas, tá? A minha aqui, ó, é uma manta até grossa. Aquela manta simples mesmo, tá? E aí, gente, ó, eu vou pegar aqui um tamanho, tá? Grande aqui que dê pros dois. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui em cima. Agora eu vou prender tudo aqui com o alfinete. Presta atenção se tá aqui costura com costura pra ficar bem certinho, tá, gente? Ó. Prende tudo com o alfinete. Aí, ó, eu vou lá na máquina e vou costurar aqui, ó, em cima do rixo. Se você quiser, já pega o molde e já marca aqui, ó, aonde é que vai ser a costura, tá? Pega o molde, põe aqui em cima e marca. Porque ficou aqui do outro lado, ó. Era pra ter feito esse com esse. Mas aí não tem problema não, que vai dar certo, tá, gente? Só você pegar o molde e já marcar aí. Aí você vai costurar aqui e aqui. Somente nas laterais, tá? Então eu vou lá costurar e já volto. Pronto, gente. Olha, eu já costurei, hein? Lá no Papai Noel, vocês viram que eu coloquei enchimento, tá? Na Mamãe Noel, como eu vou colocar aqui, vou estruturar aqui com a manta, então não vai precisar colocar enchimento, tá? Por isso que eu coloquei a manta, justamente porque eu não quero colocar enchimento nela pra ela não ficar muito gordinha como o Papai Noel. Aqui na parte de baixo, gente, ó, eu vou tirar aqui, ó, um pouquinho o excesso daqui, ó. Você tira mais ou menos uns dois centímetros, tá? Se na hora que você for costurar, você já deixa esses dois centímetros, porque eu acho que vai ser até melhor, tá, gente? Eu vou tirar aqui, ó, essa parte aqui. É até melhor você deixar já os dois centímetros aqui, tá? E aqui em cima, ó, tá? Aqui em cima eu vou tirar também um pouquinho, mas não dois centímetros, só um pouquinho mesmo aqui. Não precisa ser muito, não. Só um pouco, ó. Tá? Mais ou menos um centímetro. Pronto, ó. Tá? Ficou assim. Agora, quando você for virar, você vai virar aqui, ó, entre os dois tecidos. Tá? Então, você vai virar aqui. Aí, gente, antes de eu vestir na garrafa, eu vou fazer aqui um alinhado. Pronto, gente, ó. Eu já fiz aqui o alinhado. Agora, eu vou pegar aqui a garrafa, tá? Não tirei ainda a agulha. E vou vestir ela. Aí, você passa por aqui por cima, aqui do CD. Pronto, gente. Olha, eu já fechei. Quando você fechar, você mede aqui, ó, quatro e meio centímetros, tá? Pra cá. Aí, já... Aqui, eu já fechei. Agora, eu vou colar. Pronto. Tá? Então, eu vou fazer o mesmo lá pro outro lado. Pronto, gente. Olha, eu já fiz aqui o alinhado. Agora, eu vou colar. Pronto. Tá? Então, ficou desse jeito aqui. Bom, eu encapei aqui um CD, tá? Esse CD, gente, eu vou colar bem aqui nessa parte. Ó, então, ficou assim. Bom, pra fazer os braços, eu vou riscar o molde, deixar essa parte e essa parte aqui aberta. E vou riscar apenas nas laterais, tá? O braço, gente, é igual lá o do Papai Noel. Tá? Do mesmo jeito. A única coisa que vai diferenciar do Papai Noel, é que esse aqui, ó, ele é diferente o molde. O outro... O outro, ó, é do mesmo jeito lá do Papai Noel. É igual. Então, é um dobrado e um pouquinho mais esticadinho, tá? Vai ser dois tipos de molde pro braço, tá? E foi feito da mesma forma lá, tá? Eu fiz aqui... Eu fechei primeiro aqui com fuchico. Bom, eu vou primeiro fechar aqui, fazendo aqui um fuchico. Pronto, gente, olha. Aí agora, olha, eu vou fazer aqui a luva, tá? A luva, gente, também, da mesma forma lá do Papai Noel. Eu tô usando o feltro. Você vai riscar o molde, deixar essa parte aberta e vai costurar em cima do risco. Eu vou virar e vou colocar enchimento. Pronto, gente, ó. Eu não vou colocar muito, tá? Vou deixar aqui uma parte aqui, porque eu vou ter que encaixar, ó, essa parte aqui, ó. Você vai encaixar direitinho e vai costurar. Se você ainda não assistiu o vídeo do Papai Noel, passo a passo, vai lá no canal e assiste. Vou deixar o link pra vocês lá no final do vídeo. Pronto, ó. Aí agora eu vou pegar aqui, ó, uma faixa aqui de carapinha. Você pode utilizar também a... A pelúcia, tá, gente? Aí, ó, vou dobrar assim. Essa medida aqui, deixa eu... Deixa eu colocar aqui, que eu sei que muita gente vai me perguntar. Ó, oito centímetros, tá? Aí eu vou dobrar aqui, ó. Dobrar aqui, dobrar. Se você quiser, já... Já cola aqui. Eu vou fazer... Vou colar aqui, ó. Eu acho que vai ficar melhor. Ó. Só ver se tá na mesma largura aqui, tá? Ó, esse outro já tá pronto, ó. Então tem que ser da mesma largura, tá? Pronto. E aí eu vou colar aqui. Pronto, gente, ó. Ah, gente, esqueça de falar. Quando você for colocar aqui a luva, só lembra que o dedinho, ó, é pra cima, tá? Ó, isso aqui também. Tá? Então ficou desse jeito aí os dois braços. Bom, gente, então, pra fazer a saia, eu vou utilizar aqui esse tecido, é tricolinha, tá? E isso aqui é a carapinha, tá? Então, pra fazer a saia, eu vou precisar de um tecido na medida de 14 por 70. E aqui, esse pedaço aqui da carapinha, ela vai ter a medida, essa largura aqui, vai ser 4 centímetros, tá, gente? Então, o que foi que eu fiz, ó? Eu unir aqui e costurei. Não esquece aqui de fazer aqui um zigue-zague pra não desfiar o tecido, tá, gente? E bem aqui, eu passei aqui uma costura, tá? Essa parte aqui eu vou franzir. Eu vou medir aqui na cintura dela. Aí, se tiver certo, ó, não tão certinho, tá? Deixa uma beiradinha, porque você vai ter que costurar, tá bom? Então, ó, eu vou dar um nozinho aqui. Aí, ó, vou virar aqui, ó, dobrar ela no meio, ajeitar aqui, costura com costura e fechar. Pronto, gente, ó, eu já costurei. Agora eu vou vestir ela. Só presta atenção, gente, porque, ó, essas costuras aqui, elas ficam pra lateral, tá? Então, ó, eu vou colocar a costura da saia pra trás, não na direção dessa costura, tá, ó? Aqui vai ser a costa dela, ó, da lateral, tá? E a frente pra cá. Aí você ajeita aqui na altura certa e cola. Ou você cola ou você costura, tá? Eu vou colar, tá, gente? Ah, gente, deixa eu falar aqui pra vocês. Quem não assistiu lá o início do vídeo, tá? Se você quiser adquirir uma dessas peças, uma das peças daqui do canal, tá? Eu já tô vendendo, então é só entrar em contato comigo pelo Instagram, que vai tá lá no descritivo abaixo do vídeo. É só você clicar que ele já direciona lá pra minha conta. Já manda mensagem lá pra mim. Se você quiser adquirir uma dessas peças daqui do canal, tá? Pronto, ó. Então, ficou desse jeito aqui a saia. Bom, gente, então aqui, ó, eu vou fazer aqui o avental, tá? Já comecei a fazer. Então, o avental, gente, a medida vai ser 12 de altura por 20 de largura, tá? Cortei um pedaço de tecido. Aí, gente, eu fiz bainha dupla nessas três extremidades. E nessa aqui de cima, eu passei apenas uma costura, tá? E aqui embaixo, eu enfeitei, tá? Esse enfeite que eu quero de vocês, tá? Endurei aqui um enfeitezinho, um lacinho, tá? Essa parte aqui de cima que eu fiz uma costura, eu vou fazer aqui um franzidinho. Vou puxar aqui a linha pra fazer um franzidinho, tá? Aí, você deixa aqui nessa uma medida... Deixa eu ver quanto é que ficou aí. Mais ou menos aqui, ó, uns nove centímetros, tá? Quanto ficou aqui, ó. Mais ou menos uns nove centímetros. Então, eu vou deixar nessa medida e vou dar um nozinho aqui. Pronto. Aí, eu fiz aqui uma faixa. Essa faixa aqui, eu dobrei como se fosse um viés, tá, gente? Você vai achar aqui o meio. Vou achar o meio aqui e vou encaixar aqui. Bem que tá o meio, tá? Onde eu tô segurando. Você vai encaixar aqui dentro ela, centralizando. Fecha aqui tudinho. E aí, você vai costurar ela todinha, tá? Fechando. Então, eu vou lá costurar e já vou. Pronto, gente. Olha, já costurei. Tá? Ficou assim. Aí, agora, ver onde é que tá a costa. Ó, a costa tá aqui, tá? Tá aqui a costura. Então, eu vou colar aqui em cima, bem em cima aqui, ó, dessa parte aqui, pra fazer o acabamento. Aí, aqui atrás, eu vou dar aqui o lacinho, tá? Se você quiser, você também costura, centraliza aqui, onde tá o centro, ó. Eu vou colar primeiro aqui, nessa parte aqui da frente, ó, que é pra centralizar ele, ó. Pronto, ó. Colar bem em cima, tá? Que é pra fazer o acabamento dessa parte aqui. Pronto, aí, aqui atrás, ó, antes de eu terminar de colar, eu vou dar logo aqui um nozinho. Então, você aperta pra fazer a cinturinha aqui da Mamãe Noel. Aí, ou você dá o laço, ou você deixa assim, ó, como eu tô deixando, tá? Aí, agora sim, agora a gente vai colar aqui, terminar de colar essa parte aqui que não tem cola, tá? Vai levantar aqui e vai passar cola aqui por baixo. Pronto. Pronto, aí agora, ó, eu vou ajeitar aqui. Olha, gente, olha só como ficou, tá? Então, a sainha aqui tá pronta. Aí, agora, eu vou costurar o bracinho, tá? E vai ser do mesmo jeito lá do Papai Noel, tá? Vou passar aqui uma gotinha, aqui um pinguinho de cola. Ó, e vou colar aqui na lateral, tá? Espera secar. E aí, a gente vai fazer aquela costurinha, tá? Que eu sempre mostro aqui pra vocês, tá? Que é um pontinho em cada parte. Um pontinho no braço, um pontinho aqui no corpo. Tá? Um pontinho no braço. E um pontinho no corpo. Olha. Tá? E assim eu vou fazendo o rodeão, tá bom? Então, eu vou lá costurar os dois lados e volto aqui pra mostrar. Pronto, gente, ó. Já costurei, tá? Ficou assim. Esse lado aqui, gente, ó. Eu não vou colocar ele assim, nem assim, tá? Eu vou colocar ele meio de ladinho, assim. Você amassa aqui, ó. Aí, coloca aqui desse jeito, assim, ó. Tá? Vou passar aqui também um pinguinho de cola. E vou, ó. Ficar assim, ó. Pra não aparecer aquela costurinha. Eu quero que ele fique aqui pra baixo, assim, ó. Então, quando você for costurar, ó. Tá? E você já costura com ele nessa posição aqui pra baixo, tá? Então, eu vou lá costurar e volto aqui pra mostrar. Pronto, gente, ó. Tá? Então, ficou desse jeito aqui. Bom, gente. Então, pra fazer o nariz, eu vou usar aqui uma meia pérola de um centímetro, tá? E cortei aqui também já um círculo com dois centímetros e meio, tá? Porque eu vou encapar ela. Aí, gente, ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer bem aqui um fuchico. Ó, e eu vou colocar aqui a meia pérola e vou puxar. Pronto, ó. Tá aqui o narizinho, ó. Ficou bem direitinho, ó. Tá? Aí, gente, eu vou colar aqui nela. Pronto, ó. Aí, agora a gente vai desenhar aqui a boquinha, os olhos. Bom, gente, ó. Eu já fiz aqui com aquela caneta fantasma que apaga. Já desenhei aqui onde eu quero fazer os olhos e a boca, tá? Então, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz na outra papai-melha. Eu vou pintar com tinta. Eu vou pintar com tinta. E aí, vamos lá. Música Pronto, gente, ó, ficou assim. E coloquei aqui um pedaço de lã pra fazer a sobrancelha dela, tá? Então ficou desse jeito. Já tô também aqui com óculos, tá? Mas óculos eu só vou colocar depois que eu colocar o cabelo, tá? Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui esse CD. Eu encapei já aqui no CD, encapei com feltro, tá, gente? E eu vou colar aqui na cabeça dela. Pronto, gente, ó. Aí agora eu vou colocar o cabelo. O cabelo, gente, ó, tô fazendo com lã também. Tô fazendo com lã, desfiei aqui a lã, ó, tá? E fiz esse monte aqui de pompomzinho. Então eu vou começar a colar. Eu vou começar a colar aqui pela frente. Pronto, gente. Depois que eu tiver feito aqui na frente, aí eu vou preencher aqui atrás, tá? Então eu vou lá preencher tudo e me volto aqui pra mostrar ele já completo. Pronto, gente, olha. Olha só que linda que ficou ela. Coloquei aqui um colarzinho de pérola douradinha, tá? E também, ó, tô achando que tá faltando mais brilho. Eu cortei aqui um enfeite que eu vou colar nessa parte aqui, ó. Eu acho que vai ficar bonito. Essa parte, gente, do enfeite fica a critério de cada um, tá? Como vocês quiserem enfeitar aí. Pronto, gente. Olha só que fofinha que ficou. Aqui, gente, eu vou colar, ó. Dessa vez eu comprei aqui esse prato aqui que eu achei que ia ser ideal aqui, ó, pra ela, ó. Aí você cola. Esse prato, gente, é um prato de acrílico, eu acho. Não sei que material esse aqui não, tá? Um acrílico, um plástico. Ele não é de vidro. Tá? Então, ó, eu vou colar aqui. Eu não vou deixar ele solto, tá? E quando eu quiser colocar aqui alguma coisa, eu coloco um prato aqui em cima. Um prato menor aqui em cima. Tá? Porque é justamente pra não sujar. Se você for fazer, por exemplo, um bolo, um panetone, um chocotone daqueles que é recheado, né? Sempre coloca alguma coisa aqui que é pra não sujar. Porque eu vou colar. Mas se você não quiser colar, você achar que vai ficar firme, que não vai correr risco de cair, né? Eu acho que não corre o risco, tá, gente? Você pode também, inclusive, aqui, no lugar do CD, você usar uma plaquinha daquelas de MDF redondinha também aqui, que fica legal. Que aí você coloca o prato em cima, tá, gente? Porque vai ser maior ainda. E lembrando, se você não tiver o CD lá, você corta um círculo de papelão do tamanho do CD e capa, tá? Não vai deixar de fazer a Mamãe Noel por falta do CD, né? Nem o Papai Noel vai por falta do CD. Então, você já improvisa aí com o papelão, tá? Então, ficou desse jeito aqui. Eu vou colar esse prato aqui, tá? E pronto. Olha só como ficou linda essa Mamãe Noel, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e aguardem as novidades que vêm por aí. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.